Eu sou fanática, eu já fiz loucuras. Eu me operei no joelho. Com 11 dias de operada, com o joelho inchado 10 centímetros, eu vim para o estádio. Tive um derrame, mas eu me arrependo. O cartelão balançou, dizem por aí. Nem a razão explica. Estou fanática pelo Fortaleza Sport Club. Sou apaixonada pelo Fortaleza. Sou uma fanática assumida do Fortaleza. É um amor muito grande, a gente faz tudo por ele. Minha mãe disse que era para eu ter nascido homem. Porque eu ia para o estádio escondida. Porque eu sou mulher e minha mãe não deixava eu sair assim, né? O objetivo da Leonidas é animar a torcida, dar um apoio para o time. Primeiramente, ela tem que torcer Fortaleza. Ser simpática, bonita, saber dançar. Principalmente, saber dançar. Precisa de uma rotina de ensaios em jogos normais. As meninas ensaiam três vezes por semana. Jogos mais importantes é a semana toda, de segunda a sábado. Às vezes até no domingo. Mas chega lá na hora, elas não sentem nada, né? Porque é muita adrenalina. Nós vivemos, assim, a sensação que qualquer torcedor queria viver. A gente está no campo, está perto dos jogadores, escuta tudo, vê tudo. É uma emoção muito grande. E aquele público gritando, cantando com a gente. O fato de você comemorar, você correr dentro do campo, não tem nada que pague. Esse momento, eu fico toda arrepiada. No futebol, ainda, as mulheres são muito subestimadas, né? Aí, quando vê mulher que entende, que sabe que é impedimento, gera, assim, um espanto. Dentro de campo, a gente não pode falar nada, porque tem que respeitar, claro, o outro, o time. Eu proíbo qualquer tipo de contato, para as meninas não darem nenhuma palavra no túnel, que desconcentra, né? O que a gente vai fazer fora, não deve acertar o dentro de campo. Porque a gente sabe que é um ambiente extremamente masculino, não pode ver uma mulher, ainda mais com o corpo bem exibido, né? Então, é bom cortar. Mas, com certeza, quem é que não se sente motivado, né? Um túnel com bastante meninas, tudo animando, né? É mal visto as meninas que dançam. Mal visto, mas a gente não faz nada de mais. Existe muito assédio de todas as partes que você possa imaginar. E a torcida, principalmente aqui no PV, que a divisória é um vidro, então tem gente que nem assiste jogo. Fica no vidro, colado, só vendo as meninas. É cantada, eles falam, assim, coisas que você ri o jogo inteiro. Ah, lá em casa, ah, uma leonina dessa, ai, por isso que eu sou leão. Nada como a beleza da mulher brasileira, para incentivar o Fortaleza, porque tudo que vem para incentivar é válido. As leoninas, elas alegram o ambiente aqui no estádio. Eu acho que a exposição é demais. Eu acho que o futebol é um meio muito masculino, para a gente estar num centro da atenção, assim, dessa hora. Eu não teria coragem. A gente tem que levar a pagode, né? Levar na brincadeira, ué. Olha, a gente está trabalhando. Se a gente levar a sério, ninguém ia mais estar lá dentro do campo. O campeão, o campeão, o campeão! Ninguém está aqui por dinheiro. A gente está realmente por amor, porque a gente torce pelo clube. Isso que traz a gente a animar, a dançar, a levantar a torcida. Peguei um amor por esse clube que é surreal. Tchau! Tchau!